O perfis de moda com foco em ateliê de vestidos de festa. A Lúcia me mandou uma mensagem e é o seguinte, ela quer trabalhar com o sob medida. Lúcia, o primeiro ponto que eu daria são as escolhas das fotos que você coloca no feed. Tem muita foto, muito vídeo pessoal e não focado no seu trabalho. Por exemplo, esse vídeo mostrando a qualidade do seu trabalho, mostrando detalhes, é o tipo de vídeo que as pessoas que querem contratar o seu trabalho, querem ver no seu perfil. A foto do seu perfil tá correta, tá coerente com o seu trabalho, mas o conteúdo em si faz com que as pessoas não vão te seguir, porque elas vão achar que se trata de um perfil pessoal. Conteúdo relacionado com moda, com costura, com vestido de festa, informações de moda. O perfil, o arroba seu não tem muito a ver com o seu nome, tá? Domando desafios. Dificilmente a pessoa vai relacionar isso com moda, tá? Então, assim, repensaria o arroba. A foto, eu acho coerente, é informação do que se trata, você fala que você é modelista, mas não deixar claro que você faz sob medida. Eu vou entender que você faz modelagem, né? Porque contratar os serviços de modelagem. Site link, falta colocar, você precisa de um contato ali pra pessoa poder entrar em contato contigo, um link pro seu WhatsApp. Os destaques e informações também tá faltando, a pessoa precisa saber do que você trabalha. Se é com reforma, se é com a sob medida, se é com moda festa ou não, moda mais casual, modinha, você precisa colocar nos destaques. Seu feed, você tem que colocar vídeos, fotos que estejam relacionados com o seu trabalho. Se você também quer reposicionar a sua marca ou seus serviços de moda aqui nas redes sociais, é só me mandar a palavra consultoria que eu te passo mais informações.